Descordar, né, rapaziada? De cara não tem como discordar, pode... Vai rolar o quê, né, depois dessa? Não tem, não. Mas eu vi que ele tá olhando muito pra você, amiga. Pra mim? Olha muito pras três. Olha muito pras três, nem problema. Eu achei que deu match. Não, olha muito pras três. O match é triplo, não tem problema. Seu sorriso só tem um defeito. Seu sorriso só tem um defeito. Tá longe do meu. Eita! Vamos aproximar, então. O que aconteceu? Voltamos, voltamos. Pode sentar aqui, desculpa, irmão. O que aconteceu? Que você tá vermelho? Igual você. É? Família, desculpa, a gente teve que ir no banheiro todo mundo junto ali, porque entrosamento, né? Entrosamento. E aí, conheceu aí? Gostou? Conheci, bacana, gostei, claro. Gente boa. Eu falei pra elas que sua mãe e sua avó tá assistindo também. Não tem problema.